Mas não é só isso. Além de todas as previsões de médiums em todos os tempos, de videntes, de origens religiosas ou não religiosas, das pesquisas da ciência, porque a ciência tem o dever de explicar os fatos, a ciência tem o dever de pesquisar para dar, através de dados concretos, explicações para as ocorrências. Do ponto de vista da acomodação geológica do planeta, essas explicações estão perfeitamente equilibradas, conhecidas, dominadas. Mas a ciência também se vê às voltas com essas informações que circulam na mente. O que é que está acontecendo, afinal de contas? Hoje, cientistas, ou o governo americano e francês, estão construindo no Polo Sul observatórios astronômicos, porque supostamente, dizemos supostamente, porque é algo que está sendo observado pela ciência, não podemos fazer afirmações, nem tampouco fechar a questão, porque existem muitas coisas que escapam a nossa limitada visão e a nossa também limitada referência, porque a nossa referência é o planeta que habitamos. É o que conseguimos detectar pela pesquisa, pela visão, pelo raciocínio, aquilo que temos condições de entender, onde os nossos cientistas também estão restritos pela referência que temos no domínio científico a que chegaram até agora. No entanto, especula-se em toda esta polêmica que há um planeta gigantesco que se aproxima da nossa órbita solar, do nosso sistema solar. São especulações, e a ciência tem tentado explicar isso a ponto de ter divulgado na internet fotos através dos nossos potentes telescópios, espalhados pela órbita terráquea, terrena, e também pelos observatórios localizados na Terra, desse suposto corpo celeste que estaria supostamente se aproximando da nossa Terra ou do nosso sistema solar. E as fotos na internet divulgadas, supostamente divulgadas pela NASA, porque existe muita falcatrua, não é mesmo? E nós devemos ter prudência. As fotos desse suposto planeta estão com uma tarja preta em cima. O que é que os cientistas e os homens de governo sabem e podem saber que nós, os humanos comuns, não podemos ver, não podemos saber? Uma tarja preta que não permite identificar o que está lá. Mas não é só isso. Além dos nossos governos americanos e franceses estarem construindo esse observatório no Polo Sul, onde supostamente esse suposto planeta seria visto primeiramente, vocês viram pela televisão que a Noruega e outros países estão construindo bancos de sementes em continentes gelados para conservar sementes, porque amanhã, depois, se o mundo for destruído, eles poderão pegar as sementes e replantar. Mas eu fico pensando, mas não vai ser destruído. E estão guardando sementes no gelo para conservar. E não é só os americanos, isso também passou na televisão, Os americanos, em reportagens, mostram que estão construindo abrigos subterrâneos gigantescos para que eles, os americanos, se houver uma trombada de planeta, possam se esconder lá. Mas a gente fica pensando, pobre de nós, os brasileiros, onde que vamos nos esconder? De forma que... São acontecimentos, são ocorrências que estão aí na nossa humanidade ainda desorientada. A nossa humanidade que vai assim, como uma boiada em torno de uma ideia, depois puxa para cá e puxa para lá, e não sabe que rumo toma diante dos acontecimentos. E não é só. Eu não sei se vocês viram, eu vi, acho que algum de vocês deve ter visto, mas logo no começo do ano teve uma revendedora de automóveis que fez uma divulgação de venda de automóveis assim, Não perca a chance, compre agora o seu carro, porque é a última vez, o mundo vai acabar, aproveite agora. Alguém viu? Ninguém viu. Se vocês não viram, eu vou ficar sem graça. Será que ninguém viu? Só eu que vi. Mas isso foi uma propaganda de revenda de automóveis à concessionária ou à empresa que produz os carros, dizendo lá para a gente comprar logo, porque o mundo vai acabar, então é a última chance. De forma que nós estamos aproveitando, o ser humano sabe bem explorar as ideias, não é? E nos Estados Unidos também, uma empresa funerária está estocando urnas funerárias, porque diz que vai haver uma morte estrondosa na humanidade, vai morrer um monte de gente, então já está estocando urnas, uma acima de outras. Então a gente fica pensando no que a mentalidade humana é capaz de fazer. Mas, se não bastassem as previsões, as vidências, os videntes, os profetas, os falsos profetas, em todos os tempos, e as pesquisas da ciência, o Apocalipse, o Novo Testamento, etc., nós ainda nos deparamos com as informações dos Espíritos. Os Espíritos dizem que nós estamos num mundo de provas e expiações e que estamos transitando para o mundo de regeneração. Também afirmando esta transformação. E não é só, porque vamos encontrar outras informações religiosas e não religiosas, como dissemos, envolvendo esta polêmica toda do fim do mundo. Que além de coincidir com essa transformação social intensa, nunca vista, que nós estamos vivendo, coincide também com o centenário de nascimento de Francisco Cândido Xavier. E a gente percebe que isso também não é por acaso. Nós costumamos planejar a nossa vida com um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos de antecedência, vá lá, quando muito. Os Espíritos planejam os acontecimentos, os séculos, por que não dizer milênios de antecedência para os caminhos evolutivos da Terra? E o centenário de nascimento de Chico Xavier, que fisicamente não está conosco, não é mero acaso, não é mera coincidência do destino isso, porque notem que este momento de despertamento da mente humana, este período de maturação intelectual, este período de maturação moral a que todos estamos submetidos e convidados a participar, traz à tona, coincidente, que não é coincidência, mas traz à tona as ideias e a vida exemplar deste médium icone, cujo filme, cuja vida, cujos dados biográficos foi levado ao cinema, chamando a atenção da mídia, batendo recordes de audiência, porque não se trata de um filme de pregação espírita, não se trata de um filme para ensinar espiritismo, não, é um filme biográfico, é um filme que mostra a vida de um homem desprendido das neuroses humanas e que soube incorporar ao comportamento os exemplos e os roteiros do Evangelho com uma clareza ímpar. Quem não viu o filme ainda? Todo mundo viu o filme, que bom. Olha, quem não viu, não perca a oportunidade de ver, não perca a oportunidade, porque é um filme para rir e chorar, para emocionar-se com a grandeza desta vida, que está perfeitamente coerente com aquela mensagem do Evangelho, o homem de bem, lado a lado com os bons espíritas, batendo perfeitamente e coerentemente o comportamento deste homem, que é um protótipo do homem do mundo regenerado, do homem de bem do futuro, para onde a humanidade está caminhando. Mas somos defrontados com essas transformações, com essas ocorrências todas, com esta balbúrdia, e nós, os espíritas, vemos o espiritismo ser levado ao ar. Fala-se de espiritismo toda hora agora na TV, com respeito. Já foi-se aquele tempo que o espiritismo era tratado como uma coisinha, mas agora está sendo tratado com a seriedade de vida, está sendo levado ao grande público, está aí o livro Nosso Lar, campeão de vendas, em função do filme Nosso Lar, outra grande produção que vem por aí. De forma que a ideia espírita, a ideia da imortalidade da alma, a realidade da comunicabilidade dos espíritos, a ideia plena da pluralidade das existências, como o quesito essencial da justiça divina, está no ar para ser discutido, para ser conhecido, para ser debatido. E nós, os espíritas, de posse do conhecimento, ficamos com o dever de atender aqueles que vão buscar a doutrina espírita depois desta avalanche das ideias disseminadas na sociedade, que é fruto gradativo de um trabalho permanente do planejamento dos espíritos para esta época de maturação, quando começamos a despertar, porque estávamos dormentos, estávamos sonolentos, agora estamos percebendo a necessidade da ética, agora estamos percebendo a necessidade da bondade, estamos percebendo o valor da justiça, já vivemos uma época em que o ser humano percebe até que precisa respeitar a natureza, que precisa respeitar o meio ambiente, e tudo isso veio à tona tudo junto. Não é o acaso. E isso participa desse momento de transformação. Então fomos buscar na doutrina espírita os fundamentos, as bases doutrinárias para alcançar um entendimento dessa questão, porque nós também precisamos saber, precisamos estudar para dar respostas, para atender os anseios do público que busca os ensinamentos.